Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem, que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca, você perde a pose e diz, foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Bate o coração Bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você O coração É isso aí Eu vou te ver Então